Bom dia pessoal, tudo bem? E bom dia porque estou aqui cedinho na Renner com a loja fechada, madruguei aqui pra mostrar uns lookinhos pra vocês, novidades, né, dessa coleção nova. E gente, fiz uma seleção... Aquele provador ali, vocês não tem ideia, é só look, é só coisa pra experimentar. Então, tô super animada, carinha de sono ainda mais animada, já tô aqui com o primeiro lookinho, vou mostrar tudo pra vocês. Não esqueçam que temos desconto na Renner, tá, com meu cupom Erika, e ele vale apenas pelo link especial que tá aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, me chamem aqui no YouTube ou lá no Instagram, tá bom? Bora lá, que tem muito lookinho. Gente, primeiro look do dia de hoje. Eu coloquei esse macacão aqui, que é da Marfino, aí fiz uma combinação que eu amei. Essa bota branca aqui de cano curto, gente, ela tá incrível. Ela tem um saltinho, ó, que é um saltinho de madeira e acho que dá uma quebrada, assim, pra quem não gosta daquele branco total, sabe? E ficou super legal a combinação com o macacão. Já que ele é mais curto, com qualquer bota que você colocar vai ficar legal. Esse macacão aqui, ele é de veludo e é bem gostosinho, bem macio, sabe, o toque. Fechamento com botões de pressão, amarração aqui com faixa, mas acho que, inclusive, se você quiser usar ele, assim, soltinho, gente, também dá super certo, sabe? Se você quiser um estilo, assim, mais despojado, sem marcação, enfim. Eu, particularmente, ainda gosto mais com essa amarração. Acho que fica mais na minha cara. Mas eu amei, ele vestiu super bem atrás. Não achei que ele marca, assim. Eu acho que ele tem um pouquinho de nada de transparência, viu, gente? Mais nada que uma lingerie, num tom mais beige, não vá conseguir suprir. E é isso aqui na barra também, ó. Fechamento com botão de pressão, o mesmo tom de botão e amei. É isso aí. Gostaram dessa combinação aqui da bota com o macacão? Gente, para tudo. Tô aqui no meio do provador e acabei de receber uma notícia que vocês vão amar, imagina. Uma notícia dessa, gente, no meio do vídeo? Desconto progressivo de até 25% off no site da Renner com o meu cupom através do meu link, gente. Você vai ganhar 15% off nas compras a partir de R$199, 20% off a partir de R$299 e 25% off a partir de R$399. Amiga, é para aproveitar e vale no site inteiro, tá? Deixei tudo explicadinho aqui na descrição do vídeo. E lembrando que essas promoções só valem através do meu link, tá, gente? Tá aqui na descrição também. Vamos de mais um lookinho também, peça única, gente. Olha esse vestido, que coisa mais linda de poá. Só que assim, ele é um poá diferente. Combinei com essa sandália aqui, que é incrível também. Olha isso, gente. Ela tem um salto de animal print, é uma amarração. Tem duas tirinhas na frente, tá vendo? Mas elas são bem juntinhas. E é de pelinho, viu, gente? Não é tipo couro, não. É pelinho mesmo. Mas vamos ao vestido, né? Esse vestido, ele tem aqui, ó, essas bolinhas, gente. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha isso. Elas são tipo um pompomzinho, tá vendo? E eu amei, porque assim, você tem um poá, mas é um poá diferente, né? Para as amantes de poá aí, vocês vão me entender. A gente não fica assim, sempre na mesma, né? Ele tem amarração, tá aqui no busto e também a regulagem. Aqui, ele fica, ficou um pouquinho soltinho o P pra mim. Talvez eu precisasse dar um ajuste pra não ficar descendo tanto. Mas assim, olhando assim, até que não ficou tanto, né, gente? Deixa eu dar uma distância aqui pra vocês verem. Ó, olhando de longe, não ficou assim tão, tão embaixo, não, tá? Fechamento dele é com zíper invisível, lateral, essa parte aqui da saia. Manguinha bufante, ó. Que manguinha linda, eu amei. E ele é de viscose, viu, gente? Viscose. E tem as bolinhas aqui texturizadas. Eu amei. Achei bem confortável. Comprimento midi, uma peça que, com certeza, eu gostaria de ter no meu armário. Gente, eu tava filmando com a câmera, mas aí eu percebi que com o celular fica melhor. Porque o celular, ele ajusta a luz automaticamente. A câmera, eu tenho que mexer na configuração. Então, não é tão prático assim. Então, vamos de celular mesmo. E outro lookinho que eu coloquei aqui... Gente, eu amei. Eu tô muito apaixonada por essa bota branca. Preciso dela. E fica super lindo, assim, ó. Com calças que são mais justinhas. Calças que são um pouquinho mais curtas. Porque ela dá um tchan, sabe? Então, às vezes, você pensa assim, muito no preto. Mas o preto, às vezes, ele acaba pesando muito o look. O branco dá uma quebrada. Então, eu coloquei essa calça aqui, de xadrez. Ela é blue steel. Gente, o tecido dela, nem sei exatamente que é. Desconfio que seja viscose. Mas é muito gostoso, gente. Ela é muito confortável. E coloquei com essa blusa aqui, de veludo, cropped. Amei também, gente. Nossa, linda demais. Ela tem bolsões. Aí, tem fechamento com botões mesmo. E ela fica no estilo cropped, mas... É... Mais soltinha, tá vendo? Ela fica totalmente solta. E aí, se você quiser dobrar a manguinha, você dobra. Se quiser usar ela aberta também, dá super certo. E eu amei esse look. Arrisco dizer que é um dos meus favoritos. E aí, se você quiser fechar o look com uma bolsinha, Eu escolhi essa daqui, que acho que também fica super legal. É uma bolsa que é bem versátil, sabe? E ela tem a corrente aqui prata, que acaba não pesando tanto. E tem um tamanho bom, gente. Dá pra levar bastante coisa. Adorei ela. Linda e super espaçosa também. Gente, eu não tava preparada pra esse look aqui. Gente, eu tava paquerando esse suéter aqui no site. E assim, sabe aquela coisa que você paquera no site, mas você quer ver ao vivo como é? E quando você vê ao vivo, gente, você acaba de se apaixonar, porque o negócio é lindo. E ele tem esse desenho de coração aqui na trama. E eu achei super lindo. Tem vários coraçõezinhos. Tem na manga, tem aqui pra baixo. Eu amei, gente. Fora a manga dele, gente. Olha essa manga. Uma manga mega bufante, gente. Pra dar um volume maneiro no look. E aí eu coloquei com essa calça aqui, que é de veludo. Até já mostrei ela pra vocês em algum vídeo. Mas assim, ela merece estar aqui de novo. Porque ela é tudo isso, gente. Aí pra completar, botei o quê, gente? Botinha branca, que combinou super bem com o look. Olha isso, gente. Ai, tô muito feliz. Muito feliz. Quando você experimenta um look, sabe? Você põe na cabeça. E aí você experimenta e você vê que ele ficou tudo aquilo que você imaginava e muito mais. Amém, gente. Vou levar esse look hoje, porque ele tá demais. A botinha já é minha, né? Porque tanto look que eu tô montando com ele, que essa aqui, gente, ela vai virar a minha peça favorita de inverno, com certeza. Essa calça, gente, ela é cintura alta. Ela tem botões diferenciados. Olha o bolsinho dela. Um bolsinho diferenciado. Atrás também ela tem bolso, ó. E é linda, gente. Meu tamanho é 38, em cima é P. E a bota tá no tamanho, assim, padrão, tá? Tô usando o meu, que é 37 mesmo. Gente, esse look aqui, ele tá executiva poderosa. Eu sou apaixonada por essa camisa aqui, com aplicação de pérolas. Também não é a primeira vez que eu experimento ela. Mas realmente é uma peça, assim, que agrega muito ao look, sabe? Então acho que é o tipo de peça que vale a pena repetir. Mas acho que essa não chegou a vir pro YouTube, não. Ela é de algodão, tá? E aqui, ó, o fechamento com botões. Mas ela tem aqui, ó, essa parte que esconde os botões. E eu acho isso maravilhoso. Olha a gola dela, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente, eu amo. E pra quem tem dúvida sobre como é a aplicação de pérolas, elas não são costuradas, ó. Tá vendo? É presa, assim, como se fosse por um metal. Então é bem mais resistente do que a costurada. E essa calça, gente, olha isso. Que linda. Essa calça, eu gostei muito dela pela fivela. Porque qualquer camisa que você colocar com ela, essa fivela vai valorizar. Então eu curti isso demais, gente. É uma fivela de metal, tá? E aí são dois lados e eles se encaixam, tá vendo? Essa parte aqui sai, aí entra, encaixa. Ela tem uma pala aqui mais grossa. Tem pregas. É uma calça, assim, básica, porém diferente. Isso que eu achei mais legal nela também. Bolsinhos, ó. E ela fica mais soltinha, tá vendo? Não é aquela peça que incomoda, nem nada do tipo. E a sandália, repito aqui, essa preta com saltinho de animal print, que fica lindo. E é isso aí, ó. Vamos dar uma geral aqui no look. Ó, não ficou poderoso, gente? Eu amei. Só pra mostrar aqui pra vocês com o mesmo look, eu peguei essa bolsa aqui pra combinar, ó. Como ela tem a corrente dourada, acho que super combina, né? Com os detalhes dourados aqui da calça. Até se você quiser colocar, de repente, uma camisa lisa, né? E fazer esse joguinho aqui, ó, do preto com dourado, fica super legal. Essa bolsa, gente, é... Ela é pequena, mas assim, cabe celular, cabe uma carteira, sabe? E tem alcinha curtinha também. Fofa, né? Eu adorei. Ó, gente, lá vou eu mais uma vez com o mesmo look. Só que o que eu pensei, num dia que, de repente, estiver mais frio, você quer usar o mesmo look, né? Você quer usar camisa e calça, você pode fazer isso aqui, ó. Você joga um colete por cima, aquela blusinha colete de tricô, sabe? E aí fica super legal também. Esse aqui é muito lindo, gente. Olha só a trama dele, ele é tudo desenhado, eu adorei. E aí, talvez aqui tenha abrigado um pouquinho a pérola, mas aí você pode colocar com uma camisa lisa, sabe? Vai ficar super legal também. E pode colocar por fora também. Porque, assim, eu tenho uma coisa que... Eu gosto muito de colocar peças, assim, de cintura alta. Eu gosto de colocar a parte de cima por dentro. Mas se você gosta, assim, pra fora, você também pode colocar que fica legal, tá? Mas aí fica aí mais uma dica, mais uma opção, ó. E fica super interessante. Aqui, a única coisa que eu faria, de repente, é colocar uma bota. Coloquei o colete, aí tira a sandália, coloca uma bota pra dar mais um peso, assim, né? Pro look. Mas é mais uma opção, né? Amiga, é o nosso último lookinho. E esse lookinho vai pra quem tá numa região que não é muito fria. Tipo, eu estava quando eu tava morando no Rio. E aí, dava pra você usar isso aqui, gente, no inverno, assim, tranquilo. Assim, no outono, talvez. No inverno, você jogava uma jaqueta, assim, e você tava pronta. Mas eu achei esse vestido lindo pela combinação de cores. Esse xadrez, né? Parece um xadrez meio vichy, né? Assim, de longe, não parece, gente? Mas quando você chega perto, ó, você vê que não é, tá vendo? Mas eu achei a combinação do rosa com verde e marrom uma opção bem legal agora pro outono e inverno. E aí, combinei com essa bolsa aqui também, ó, que super combinou, né? Na verdade, combinei porque super combinou, óbvio, né? Ela é verdinha, tem esse tom, acho que harmonizou muito bem, assim, com esse verde, né, do vestido. Fora que a bolsa é linda, né, gente? Ela é pequena, assim, mas cabe bastante coisa, assim, o básico, né? Celular, carteira, um batom, é, sei lá, uma necessaire pequena. E o vestido, ele é todo de... de algodão, se não me engano, gente. Eu confirmo aqui pra vocês, tá? Fechamento com zíper lateral, tá? Zíper invisível. Aqui ele tem essa amarração, mas não ajusta, não, tá? Só se você quiser, assim, ah, um nozinho mais apertadinho aí, tudo bem. Mas ajusta, assim, em relação ao tamanho do busto, não, tá? O que eu gostei é que a alça é uma alça elástica, tá vendo? Sei lá, deu um conforto, ficou diferente. Deixa eu só mostrar aqui nas costas. Ó, também. Fica lindo, né? O mesmo corte, corte reto. E na barra, esse babado. Amei ele. É, basiquinho, assim, mas uma peça que tem uma presença, né? Bom, amigas, então, esses foram os nossos looks de hoje lá na Rennery. Como sempre, eu vou deixar aqui no final do vídeo as peças que eu mais amei. os meus três looks favoritos. Aquelas peças que eu adoraria ter no meu armário e que achei que vestiram super bem. E curti, né? É, gostei muito do macacão rosa. A bota, gente, branca, eu amei. Todos esses looks que eu vou mostrar aqui pra vocês estão com a bota branca. Então, assim, inclusive, eu vou avisar, vou falar pra vocês que a bota já está no meu armário, gente. Porque foram tantos looks que eu fui criando que eu falei, gente, não, preciso dessa bota. Vou usar muito no dia a dia. E acredito que realmente vai ser, sabe? Então, a calça xadrez com a camisa cropped de veludo linda e também a calça nesse tom coral de veludo com esse suéter que está incrível. Amei. E é isso, amigas. Deixem aí nos comentários quais foram os looks que vocês mais amaram. Não esqueçam do nosso desconto até 25% que vai até domingo agora desse final de semana, dia 10 de abril, tá bom? Aproveitem qualquer dúvida, me chamem aqui nos comentários ou lá no Instagram, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.